As Vezes E se eu vou ser feliz As Vezes chego a duvidar Que um grande amor virá Buscar meu coração Cansado de chorar Ah, eu não quero acreditar Que a vida vai tirar Felicidade do caminho meu Ah, já é hora de alguém olhar Nos olhos meus e ver Meu coração cansado de sofrer Certa vez eu escutei alguém dizer Que a esperança não pode morrer Mas se eu fico aqui a esperar em vão Morre a esperança no meu coração Quem tudo quer da vida Quase nada tem Por isso eu peço pouco Só preciso alguém Alguém que faça os meus olhos Nunca mais chorar Alguém que nunca teve amor E que queira ficar Ah, eu não quero acreditar Que a vida vai tirar Felicidade do caminho meu Ai, já é hora de alguém olhar Nos olhos meus e ver Meu coração cansado de sofrer Certa vez eu escutei alguém dizer Que a esperança não pode morrer Mas se eu fico aqui a esperar em vão Morre a esperança no meu coração Certa vez eu escutei alguém dizer Que a esperança não pode morrer Mas se eu fico aqui a esperar em vão Então eu sei se eu fico aqui